Um, dois, três, é bom! Eu fico em casa! É! Eu fico em casa! Eu tenho sua mente vazia e viola! Você também vê se não vaza! Eu fico em casa na manhã e me cuido mesmo na distância Seguimos amigos e lá me arrumam com sabão! Primeiro retorno! Cantando me esqueço que estou aqui dentro E sigo rimando a todo momento Juntos da Niki na mesma torcida Somos uma canela unida! No ar o meu cantinho, meu capofo arrasa Então, onde eu fico? Eu fico em casa! É! Eu fico em casa! Você também vê se não vaza! Nós não vamos sair daqui!